Carta para Maju de 2018 Logo no começo do ano, o destino tirou de mim uma pessoa de fundamental importância. A minha cúmplice, amiga, conselheira, a minha avó. Eram tempos difíceis. E entre lágrimas e recordações, eu recebi uma notícia. Alguém especial viria a São Paulo. E entre encontros e despedidas, um novo ano começou. No cinema, inspirada pela arte que pulsava das telas, algo me levava de volta ao teatro. E assim, com uma confiança distinta, eu voltei aos palcos. E como os estudos nunca cansam, junto ao mestre da minha vida, o meu pai, eu iniciei um curso inesquecível. Os dias se repetiam numa mistura de paixão, surpresas, filmes, medos, bolos e risadas. Muitas risadas. Até que num estacionamento qualquer, eu recebi a ligação mais importante do ano. Eu ia pra Los Angeles, pra Vidicom, graças ao meu trabalho. E celebramos um sorvete. Começaram as colheitas. E que colheitas? Webséries, eventos, peças. Eu tava voando. E tão rápido eu voei, que eu tive que pousar. Pousar pra cuidar da ilusão. Pousar pra alçar novos voos. E de repente, uma nova perda. A minha outra avó, também disse até logo. A vida pedia tempo. Pedia fé. E a força do trabalho e da amizade, me sustentou numa onda de tristeza e ansiedade. Até que a minha grande amiga, a alicerce das minhas conquistas, foi batalhar pela própria vida em terras distantes. Em terras de cangurus. A milhares de quilômetros daqui. A solução foi escrever, pras dores cicatrizarem. E num dia ensolarado, numa casa cheia de arte, com lágrimas entre os olhos, um novo projeto nasceu. Criação que eu tive a alegria, mais uma vez, de dividir com meu grande amigo. E juntos levamos um super projeto ao Rio de Janeiro. Aprendizados a mil, porém poucos resultados. Tentava não perder as esperanças, tentava não desanimar. Eu queria motivação, mas eu me sentia estancada. Faltava o descanso. E com a pausa, renasceram-se as asas. E entre palcos e câmeras, foi anunciado um novo até logo. E percebi que a vida é feita de encontros e despedidas. Mas somos nós que escolhemos quem fica. E fica, independente da distância. Fica pra sempre. 2018 foi o ano dos vídeos, das webséries, de ser criança e de ser adulta. Foi ano de família, de trabalho e de muita amizade. Foi ano de evolução, foi ano de descoberta. E foi o ano dos até logo. Até logo mesmo. Porque eu pisquei e a gente já tá junto de novo. Afinal, a força do amor conecta. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?